Clara como a luz do sol, clareia luminosa nessa escuridão Bela como a luz da lua, estrela do oriente nesses mares do sul Clareia azul no céu, na paisagem, será magia, miragem, milagre, será mistério Prateando horizontes, brilham rios, fontes, numa cascata de luz No espelho dessas águas, veja a face luminosa do amor As ondas vão e vêm e vão e são como o tempo Luz do divinal querer, seria uma sereia ou seria só Delírio tropical, fantasia ou será Um sonho de criança, sob o sol da manhã Nada do que foi e será De novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas como o mar Num invivindo infinito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo Tudo muda o tempo todo no mundo Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo Agora há tanta vida lá fora Aqui dentro sempre Como uma onda no mar Como uma onda no mar Como uma onda no mar